E aí, parceiro, eu chego aqui e nesse índice é esse desespero, eu acho que hoje vai ser o seu enterro. Aí agora eu chego e essa é a resposta, se eu conseguir trago uma pava, porque você caga pra sua própria cova. Parceiro, eu chego aqui agora e vou falar, prepare verde e preto, que é longe, hoje eu vou te matar. Tem mais um. Tem mais um verso, parceiro, aqui agora eu vou falar e nem preciso mandar o último peço pra conseguir me derrotar. Tchau, tchau, tchau. Cadu, cadu, cadu. Fumei um beck e não foi uma ponta, acho que o cato maverica aqui no bicho não tá surfando na onda. Então de pego, mano, pode pá. Ele falou pra mim pegar uma pá, até pra mim enterrar. Mas calma, mano, quem dá sorte, como você vai pegar pra enterrar a própria morte? Então se liga, mano, que o bagulho aqui é doido. Tá ligado, tem me ter rimando, é só pipoco. Calma, tenho mais um verso. Não precisa de um verso pra me matar, mano. Você tá muito adorando. Aí, parceiro, eu chego e mando a resposta. Fume um beck, é esse exemplo que você quer passar na roda. Uou! Eu tô mandando, sem a morte, me chame hoje de matador, de demônio. E quem é você e pode pá? Ah, passar referência na roda. Quem é você pra me julgar? Então se liga, mano, a esperança. Na roda eu faço a visão, na quebrada eu salvo a criança. Aí, parceiro, aqui eu chego sem preconceito. Não sou ninguém, parceiro. Eu só tento exibir um pouco de respeito. Parceiro, eu chego aqui agora e mando confio. Porque é isso que tuve fazer? Um cara que se julga em si. Você aponta o dedo, não proceder. Vai, aponta o dedo em si. Não esquece que tem trevotado pra você. Então se liga, parceiro, tá ligado desse jeito. Quem aponta o dedo pra mim, nunca vai ter o respeito. Quem é da ponta do pra mim, eu chego aqui, é sem resenha. Quem é da ponta do pra mim, parceiro, eu chego sem resenha. É justamente por isso, vacilão, que eu tento passar uma boa referência. Parceiro, eu chego aqui, chego aqui agora, mando um confio. E aí, como é que cê vai passar uma boa referência pra os meus assim? Cê deu falha, mano, deixa eu te explicar. Porque me interro e mando sempre a trajetória. MC que fala dos oito como referência. É o tipo de MC que não escreve a própria história. Para de ir pra batalha! O que é que mais quer é? Sangue! Mata, 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 mata. Tipo assim, tipo assim, vai, 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 vai. Então se liga, mano, esse aqui é o hip hop. Eu tô ligado, esse MC não desfuta. E liga, mano, os caras até falaram. Os mano deu até um papo de conduta. Só que se liga, mano, deixa eu te explicar. Eu só vim pra te explicar. Se os mano dê um papo de conduta, olha só, esse é o menor que eu vim educar. Mas calma, mano, eu faço assim. Se liga, eu intercalo. Vou mandar não acreditado. Faz o que eu fiz, não o que eu falo. Ó, sabe, mano, que aqui, nessa dorada cê é um vacilão. Calma aí, professor, que eu sou aluno do fundão. Mas eu quando vim aqui, nessa levada eu já chego aqui. Me pego e te dou um esforço. É que ele quer me gastar, por conta da cidade histórica. E o cabelo de miojo. Mas, nessa levada eu volto nesse beat. Nessa levada eu tenho um vacilão. É porque eu vou gastar, ele já é choque da feira do banhanão. Igual eu falei, no meu verso passado, meu parceiro. Aqui na roda, cê tem que mostrar sua conduta. Ah, eu sou aluno do fundão que te respeita. Por isso que o Brasil não muda. Então, se liga, mano, agora eu te falo. Esse é o Felps que deu um papo de caô. Como você quer chegar aí nessa roda. E fala, meu parceiro, desmerece o professor. Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Calma, calma. Nessa levada, mano, que aqui. Nessa batida eu vim doilevo. É porque que professores só pensam no dinheiro. Nunca que vai mudar. Sabe, meu mano, que aqui eu até te gastava pra ver. Mas, mano, que aqui com certeza eu vim do nosso pai. Não, 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 não. Mano, 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 mano. Ó, ó. Cê falou até. O professor só pensa em dinheiro. Meu mano, só que ele faz só o trabalho. Meu parceiro, ele não só pensa em dinheiro. Faz um corre da porra e torne esse bom pra caralho. Então, cê tá ligado, mano, que eu te falo. Então, se liga, pode pá. Eu só vou respeitar o Brasil quando o professor ganhar mais do que o Neymar. O que o Brasil ganha mais do que o Neymar, sabe, meu mano, pra quem é? Sala é pra te sentar e que aqui você é um clero. É que você tá falando de professor, mas na escola o aluno nota zero. Mas, meu mano, sabe que aqui, nessa levada pagou de vacilão. Tá provando uma coisa que não é. Mas da favela cê não vai ser sua nação. Porra, fica o silêncio. Mano, que eu te falo. Olha só como dá algema, eu me livro. Por quê? Mas eu era de brasileiro, paga um milhão de ingressos. Mas não consegue pagar sem um livro. Mas calma, mano, que eu te falo aqui. Olha só como essa rima não desbota. Eu pago sem um livro, não tem tudo na calça. Porque eu tô ligado que o Neymar sai da moda. Uou! Uou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nessa levada, mano, que é assim, nessa levada eu já volto a 10 da tia Onde está todo eu compro um papel e a caneta que eu e caia com a minha poesia Mas, mano, sabe que aqui eu volto nesse beat, nessa levada você não dá repito Terceiro! 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 Você quer falar de Madibu? Olha só como essa é disciplina Sou Madibu, você é chocolate, logo eu te devorei na minha rima Tô demorou, parceiro eu chego na improvisação Cê vai me dar com o palácio aqui eu sou veneno E hoje eu te dou um a indigestão Cê quer falar que você é veneno, pra que o rap cê não desenvolve Pode vir com seu remédio que é indigestão, meu parceiro, eu tenho um engove Manda na improvisação, facul da canha de mim, junta as bolas do dragão Vai juntar a bola do dragão, vai ser eu chego no procedente Se prepara porque nem consta, é longa e hoje você vai conseguir me vencer Tá ligado? Chego aqui nesse fim E hoje pra te vencer eu nem preciso ativar o meu maldito saradim Esse cara é muito fraco, meu mano, eu vou chegando logo sem carro Ele ativou, super saradim, eu sou apelão, esse do superior Calma, 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 calma Você falou que eu vou morrer, só que nesse beat logo eu me solto Então me chama de Goku, posso morrer mil vezes, eu sempre volto Pôrra, uul, 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 uul Fica segurança nesse caralho Pode que ir parceiro aqui, agora eu chego improvisado Você me fugou, falou que eu não sou bom E hoje vai sair derrotado Parceiro aqui, agora eu chego nesse free É desse jeito, chegou de verdade Se fudeu porque bateu na minha frente Em cima de C é só punchline Calma, meu mano, essa é a rima Não falei nada disso Mas chega aqui, eu aumento a sua autoestima Então se liga, meu parceiro, eu te falo Olha só como quiser, canalha Eu vou aumentar sua destino, meu parça Esse cara vai ganhar a batalha Para de dar batalha